Tchuuu! Donde estou aí? Olá de novo! Sou Jesus Calleja Chicos e chicas Calleja Estou aqui En um vídeo Que não me vou enfocar, lógicamente Tampoco tenho a máscara puesta Antes de começar a Simular tudo isto Vou fazer um vídeo que supongo que muitos dos que Estáis inscritos a meu canal Os habréis visto antiguamente Algunos de estes vídeos E vou fazer algo assim como You On Como se fosse o jogo de Wii Mas sem o jogo de Wii Hacendo eu personalmente Aunque, lógicamente, não vou Não vou linterna na mão Mas por isso eu coloco O flash da câmera do móvil Para simular como o Nintendo E poder ver na escuridade E já teréis que saber que Estes vídeos Son assim um pouco cutres Mas eu tenho mais de estes em meu canal Porque a mi me gusta E, bom Dito isto, chicos e chicas Calleja Agora sim que Vou começar a fazer O rollo este A única persona que há em casa é meu pai Mas não acho que vai fazer nada E tal, assim que vou Sobre-actuar todo E tal Dito isto, vou começar Com o vídeo Aunque todo isto que estou dizendo O que nem eu havia dito antes de Hacer isto Pero, da igual Así que, chicos e chicas Calleja Espero que disfrutéis E nos vemos agora Con este vídeo Hasta agora Tchau 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 Me he cagado, me he cagado, me he cagado. Conheço esse puto ruído que eu tenho que gravar aqui. No sério, tenho que sair da raiz daqui. Tengo que... Que daño me he hecho. Cuidado. Veis, esta cama... Iba a sobrepasarla por encima. Porque notaba algo. Y os juro que... En el momento en que iba a pasar por encima de la cama, chicos y chicas callejas, no me he tropezado ni he hecho un mal gesto de edad, pero algo me ha empujado y me he caído aquí. Y esto... Vámonos. 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 Onde estou? O que é isto? A porta? Não posso abrir a porta esta. Pode ser. O que é isso? A policia e o distrutor de cálaco. Não pode ser. Estou na terça de cálaco, mas não pode ser. A porta. Não posso abrir. Não posso abrir. Estão todas como atrasadas. Ou atrasadas, ou como se chama. Não estou a estertar mais perto. Que hago? Não posso sair. Não posso sair. Estou solo. Estou completamente solo. E as portas totalmente feitas. Onde? Que hago? Que hago? Que hago? Não sei onde ir. Não sei onde ir. Não sei se porra, mas conseguem. Ou o o o o ou! Ou ou. Ou ou. Ou ou. Ou ou. Ou. Siento que não está vendo. Ou. Ou... Como estou empudando as fuerzas paralelas. Ou. Ou. porque... não tenho a máscara puesta não posso enfocar-me os juro que aqui me está atacando algo, eh? onde está? onde está? onde está? onde está? onde está? ah 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 não sou, já sabeis que não sou profissional em Youtube e tampouco fazia muito que não fazia estes vídeos e, bom, dizer-vos que normalmente se não me enfocado é, logicamente, porque não tinha a máscara puesta, agora quando eu terminava de fazer isto me he posto a máscara e me posto a gravar aqui, para dizer-vos isto antes de terminar o vídeo e, bom dizer-vos novamente e perdoem que me repita que sei que, a lo mejor, o vídeo não vai ficar muito bem na introdução e tal mas que, a mim, sinceramente me ha gostado quase um pouco cutre e tentarei fazer mais deste tipo, a ver se posso fazer um pouco melhor aunque, logicamente, será sempre o mesmo mas é o que há, chicos e chicas que a vieja e, bom, também outra das razões por as que não me enfocado não somente por a máscara, mas que nos vídeos normalmente, quando eu faço vídeos de Jumon nunca me enfoco porque no vídeo de Jumon de Jumon os personagens não se enfocam o único que fazem é que se les ve a mano e pouco mais porque llevan a linterna e eu, no tenho linterna, pois uso o flash do meu móvil como linterna que se vea, pois, uma luz por aí e, bom, também, chicos e chicas que a vieja é que eu tenho que fazer como posso a minha maneira e também dizer-vos uma coisa mais, chicos e chicas que a vieja é que não deveria haver falado no vídeo porque tampouco no jogo não falam já sabeis os personagens os únicos ruídos que se ouvem são a respiração os passos gritos se que há gritos e outro tipo de ruídos como de golpes ou o extrector de callado e estas coisas así que em outros vídeos que haga pode ser que não falem não me enfoque e únicamente escuteis pois algum que outros ruídos pero pode ser que isso seja um rollo pero é que é assim é assim, chicos e chicas que a vieja e se não nos mola pois este rollo pois posso fazer de outra maneira em plan que se falem que se enfoque pero levando uma máscara e, bom, e tal eu acho que em princípio um ou dois vídeos eu posso fazer assim sem enfocar e sem falar e sem nada só com os ruídos em plan para que pareça mais como a Wii mas em casa e e já está e logo melhor posso ponerme a máscara e todo o rollo e tal mas, bom, isso já o iré vendo aunque de momento me gostaria de fazer tal como eu dito e tal espero que os tenha gostado este vídeo que a lo mejor não assim que se não, se não se não, se não se não gostar que não se tenha gostado o entender mas, mas não passa nada assim que espero que le deis like e apoio para que siga fazendo estas pequenas tonterias mas, bom se inscreveu no meu canal no caso de que não estéis subscritos deixe um comentário de qualquer tipo que deixeis com respeito compartilhe o vídeo com os amigos familiares e o resto da comunidade do YouTube para darme a conhecer já sabéis que é totalmente gratuito que não custa nada e que podeis fazer o se queréis e se não, não que não é obrigatório e, dito isto me despido e vou subir este vídeo agora não sei quanto tardará em subirse e, a ver me despido agora sim e até a próxima chicos e chicas calleja e, a ver